Oi gente, acho que todo mundo me conhece aqui, eu sou a Jennifer, eu estou no sétimo semestre e eu faço parte do grupo Pixel, juntamente com alguns outros doidos perdidos aí. Esse trabalho é um trabalho que a gente está desenvolvendo, que é o diagnóstico de pneumonia característica da Covid-19 em imagens de raio-x, usando os classificadores SVM e o Naive Bayes. Ele é um projeto meu, juntamente com o professor Carlos, o professor Caio e o Juvenal, e também teve a colaboração do Sênio, que agora está no quinto, mas ele não está aqui, ele saiu do projeto, enfim. E tem o apoio da Unemate e da CNPq. A gente vai falar um pouquinho do que é o projeto, como é que surgiu isso, qual é o ponto dele. Eu vou mostrar os classificadores para vocês e vou mostrar um pouquinho do que já foi feito aí nesses quase dois anos de projeto. E aí a gente vai ver o código também, eu vou rodar bonitinho. Esse projeto, ele foi iniciado em setembro de 2020, na verdade, aí começa a minha bolsa pelo CNPq, né? Começou o projeto mesmo. Ele tinha o ponto de iniciar esse estudo aí em machine learning, ver como é que funciona o processamento de imagens e como é que a gente pode trazer isso para a pesquisa científica, tanto aqui no campus, quanto na cidade, trazer aí um avanço de, era época de Covid ali que estava comendo solta, então, que pudesse trazer benefício também para a comunidade, que essa é uma grande parte da pesquisa científica, né? A gente sempre procurou usar software aberto e ferramenta livre, tanto que foi todo feito nas ferramentas do Google, o dataset utilizado da Kaggle, que também é gratuito e é realmente validado por cientistas e tudo mais. E a gente também teve isso de querer demonstrar formas acessíveis de trazer a tecnologia para as pessoas e de diagnóstico e de como isso poderia beneficiar a sociedade de modo geral. Essa primeira imagem aqui, eu vou mostrar o que a gente faz. Na primeira imagem, onde não tem nenhum tipo de sinalização, é um pulmão saudável, né? E na segunda, ali onde está com o círculo vermelho, é o pulmão que apresenta uma característica de opacidade de vidro fosco. O termo é realmente esse. E ele é um sintoma que ocorre durante a Covid, às vezes até fica como efeito colateral, efeito que continua depois e ele aparece antes mesmo da pessoa apresentar qualquer tipo de sintoma físico, febre, tosse, coisa assim. Mesmo as pessoas assintomáticas, elas apresentam essa opacidade no pulmão, por isso que foi trazido aí como uma forma de diagnóstico até para casos de pessoas assintomáticas e tudo mais. No primeiro código que foi gerado, na primeira parte do estudo, né? Que foi feito ali de 2020 a 2021, a gente estudou o classificador SVM, que é a máquina de vetor de suporte. Ele é um aprendizado de máquina supervisionado, ou seja, a gente precisava mostrar para ele o que que era a imagem da pessoa com a pneumonia e o que que era a imagem da pessoa saudável para que ele pudesse aprender. E a gente utilizou o método matemático de Haralik, que até o professor Roger mencionou, e o GLCM para extração de características. Também com a linguagem Python e o Scikit Image e o Scikit Learning. Por que que a gente escolheu essas? Porque no momento foi o mais, não mais fácil, mas mais acessível para esse momento de distância, de AD, para a gente começar a trabalhar, começar a aprender. O classificador, ele encontra uma linha de separação entre os dados de classe, né? Ele vê onde, qual que é a diferença entre um pulmão saudável e um pulmão que apresenta essa pneumonia da Covid. O que que é o ponto de diferença ali em questão de pixel? Qual que é o valor que apresenta ali na escala de cinza? E ele, no pré-processamento, ele procura maximizar isso. Ele joga para o mais longe possível para ter esse contraste maior e ser mais fácil para o classificador. Isso também entra no pré-processamento de imagem. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como que funciona o classificador. E vamos aqui para o SVM. Só... Já está... Acho que já está rodado aqui... Não. Não está rodando. Espera aí, gente, rapidinho. Eu devia ter feito isso antes. Enquanto ele vai carregando aqui, a gente vai mostrando. Aqui, o que que está acontecendo? A gente está importando, por quê? Essas imagens não estão no computador. Elas estão todas no Google Drive, na nuvem, ó. A primeira parte, a gente faz ali a tabela de referências, né? A gente... Onde dá zoom aqui? Espera. Onde dá zoom aqui? É de zoom. É de zoom. Ah. Não. Do outro lado. É para um ou para o outro. De um jeito, vai. A primeira parte, a gente separou. Aquela parte do aprendizado supervisionado. Então, a gente ensinou para o algoritmo, né? O que que eram as imagens com pneumonia e as imagens de um pulmão saudável. Dividimos em teste e treino, primeiramente para a gente treinar e depois para ver se funcionou. E essa divisão a gente chama de validação cruzada. E ela foi separada em uma porcentagem de 75 e 25. São 115 imagens de treino e 35 de testes, se eu não me engano. Tem anotado ali embaixo, depois eu mostro para vocês. Aqui são todas as bibliotecas que a gente usou. A gente pode ver o NAMP, que até o professor mostrou. O Matchplotlib aqui, o Scikit Learning, as métricas, né? Para a gente ter ali o matriz de confusão e tudo mais que eu vou mostrar. Aqui para a gente criar os diretórios OS, o Scikit Image, as bibliotecas que o professor Roger, inclusive, mostrou. A Graco Matrix, o Graco Props. E aqui nós vamos exportar os dados. Tudo esse código que está aqui, o diretório de treino, vai resultar nesses valores de rótulos. Então, para o treino, nós temos 74 imagens com pneumonia e 74 imagens que a gente classificou como normal, porque senão o pulmão que não apresenta essa pneumonia característica, né? De testes, nós temos 20 e 20. Agora a gente vai para a parte de testes. A gente atribuiu essas imagens também, ó. Aqui vai aparecer a imagenzinha para vocês. Tem as características que também apareceram na fala do professor Roger. Contraste, dissimilaridade, homogeneidade, ASM, energia e correlação. E aqui aparece a imagem de teste com pneumonia. Então, essa é uma imagem de um pulmão com pneumonia. E aqui, deixa eu já rodar, os valores de teste com pneumonia. São 15 imagens. E o rótulo, ó. Com pneumonia é o rótulo 1. É uma classificação em nível de cinza, binário, mais tranquilo, para a gente fazer num primeiro momento ali. 74 de cada e pneumonia é 20 de cada. E teste 20. E as imagens saudáveis também, a mesma coisa, a gente roda elas para tirar as características, para fazer todo um pré-processamento, ver o vetor. E eu não sei por que o teste está antes de treino, eu devia ter rodado nas pequenomias. A imagem normal aqui, normalizada já, de 0 a 2000, de 0 a 2000. Com os rótulos, ó, a imagem de teste de pulmões saudáveis, vamos dizer assim, ela é toda 0, o rótulo dela. Aqui as imagens de treino, como nós treinamos o algoritmo. A imagem de treino com pneumonia, 41, treino sem pneumonia. É só porque se eu não rodar essas partes, não vai aparecer as matrizes lá embaixo e tudo mais. Para treino foram 41 com pneumonia e... Já te ligo. E 74, 100. Segundo o... Sei que para treino foram 115 imagens no total. A gente tinha mais para treino. Não, 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 para treino foram menos. Foram 35. Acho que foram 35. Se eu não me engano, foram 35. Vai, Colab, eu acredito em você. É, dá 150, que foi o total. Aqui... Aqui os nossos rótulos, 0, 0, parte de treino. Em resumo, Os testes com pneumonia, todos com 1, testes normal, todos com 0, treino com pneumonia, todos com 1, treino normal, vários aqui com 0. Tendo uma numeração aí. Então, agora a gente vai separar para mostrar para o SVM o que é a variável de imagem de teste, a variável de imagem de treino para ter essa validação, né? Como assim? É que eu não entendi o que é isso aqui. Não, é, não. Não, porque ele tem uma... É que já separem três com sete e... É, não. É, não. É, não. Acho que não. Sim. Ó, no vetor Y teste nós tivemos 35 aqui, né, imagens de elementos. Y treino... Calma, calma que vai mostrar depois por que, gente. Ó, treino 41, treino 41, treino normal. 74. Ó, no treino total foram 115 imagens. Aqui os vetores, 0 e 1. Resuminho. Aqui tem tudo explicando o resultado do vetor Y treino. Que é responsável por guardar os valores das variáveis de rótulo, né? Tudo explicando bonitinho. Como que vai ficar mais interessante. Aqui a gente tá definindo a quantidade de elementos em cada variável. de treino com pneumonia, de treino, de teste de pneumonia, de treino normal. Aqui, então nós temos a quantidade de elementos de... da variável treino com pneumonia. São 41, e os dados 41, treino normal 74. Ó, normal nós temos 20 imagens pra teste. também serão separadas. Aqui são as características. Tá, chegamos no resultado que é a parte que interessa. Nos dados de imagens de treino com valores positivos e negativos, nós temos 115 imagens. No teste foram 35, né? Pra imagem e pra rótulo. E aqui chega a parte do classificador, que até então era só separação. Mostrar o que que era uma coisa, o que que era outra. Rótulo, imagem. Mostrar, definir um e zero. Aqui a parte do rótulo. Aqui a gente tá importando o... Máquina de vetor de suporte na USVM. Aqui pra... Dividir em teste de treino. Acurácia, matriz de confusão. Toda essa parte de importar as bibliotecas. Então no conjunto original foram 150 imagens. Treino 115 e 35. Nessa parte aqui a gente tá mostrando pro classificador o que que é o X treino e o Y treino. Então agora a gente vai ensinar pro classificador o que que isso acontece. Aqui ó, nessa parte aqui do Scalar Fit, tem a parte de normalização. De... Pra ficar entre zero e um. Que foi aquilo inclusive que o professor Roger mostrou. E a numeração tanto dos rótulos quanto dos parâmetros de treino e teste aqui. Scalar Transform e Scalar Fit. 35 e 24. Agora vamos testar esse modelo. O que que aconteceu? Quando a gente roda tudo isso, a gente conseguiu um percentual de acerto de 62% só. Isso é abaixo da média de exames que a gente queria. Então vamos melhorar isso? Não tá bom 62%. Nesse 62% a gente teve nenhum de instância desconhecida. Que foi um que não conseguiu se classificar. Que não se encaixou em nenhum nem outro. Isso pode acontecer no caso de não serem imagens validadas. Serem imagens que não estão muito claras. Esse tipo de coisa. Mas nós não tivemos isso aqui. Desses 62% nós fomos avaliar o modelo e melhorar isso em kernels. Como é que eu posso explicar o que é um kernel? São as variáveis, né? São as variáveis. A gente foi tentar melhorar isso pra ver se a gente conseguia melhorar esse resultado. Ajustando uma coisa, ajustando outra. Essa aqui é uma matriz de confusão gerada ali pelo Haralik, pelo SVM. de 17 imagens... Oi? De 17 imagens normais e 10 com pneumonia... Pera aí. De 20 imagens... É, de 20 imagens ele acertou 17 das normais e de 15 ele acertou... Não. Foi isso? 17, 3, 10, 15. É confuso pra mim isso, gente. Não se chama matriz de confusão à toa. Eu tinha até colocado o gif da Nazaré Tedesco confusa, mas foi... A gente tirou. Então, aqui, ele teve esse acerto baixo até 62% e aqui a gente foi alinhar isso, foi tentar melhorar, ajustar e tudo mais nessas variáveis. Variável linear, variável poli, o RBF e o sigmoide. Ó, na... Nós já tivemos uma melhoria aqui, 18, 2, 5 e 10. Oi? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Polinomial. Polinomial, é o primeiro. Ó, o primeiro é o... Linear, né? O linear a gente conseguiu um percentual de acerto de 80%. No polinomial baixou pra 54%, ou seja, não é porque a gente vai ajustar que vai ficar necessariamente melhor, isso tem que ser visto, tem que ser analisado. RBF continua a mesma coisa, eu não olhei certinho se todo, se algum dos números mudou, mas 62,8 continuou. No sigmoide subiu um pouquinho, foi pra 65%, mas com isso a gente pegou aqui o valor do linear, que é o que importa, que foi o que melhorou. Isso que foi mantido ali pra resultados de artigo e tudo mais, a gente expôs que a gente conseguiu chegar em 80%. Com precisão de 78%, 90%, precisão de pneumonia 67%, F1 score. E esses aqui são variáveis que a gente analisa ali dentro do... dentro da matriz. Matriz de confusão, cadê? Eu tô procurando... Não são variáveis? Medidas de avaliação. É. É variáveis de avaliação. Porque assim, o linear... Pode, claro, a vontade, por favor. O linear é o mais... Eu entendo mais do Navy Buys, quem fez essa parte, falou assim. O linear é o mais simples, né? Ele é mais rápido, mais leve. E ele deve em consideração, se não me engano, uma variável só. Na configuração do classificador. Do kernel. Aí quando você muda de kernel, você tá buscando um outro formato de distribuição da voz no espaço. O SPM, ele gera uma... Distribui os seus dados num espaço n-dimensional. E aí, se você consegue separar com uma reta, esse uso linear. Começa por erro. Você vai aumentando a complexidade, né? A URBF se busca círculos ou coisas mais, mais, né? radiais. O formomial são... São parápolas e o sigmoide e o senoide, né? Isso aqui vai aumentando. Quando você... Às vezes, o sigmoide, ele vai te dar um resultado melhor que o linear. Mas aí você vai ter que ajustar os parâmetros lá do kernel. Então, assim, isso aqui não é um primeiro passo de fazer. Não, isso aí é... Não, eu queria, inclusive, que o seno estivesse aqui hoje, porque essa parte foi muito trabalho dele. E como ele decidiu sair e não veio hoje também, não posso nem dar os devidos... Mas fica aí o devido crédito ao seno, que foi quem fez essa parte toda. Hoje tem algoritmo de tuning pra fazer isso, onde você joga, por exemplo, os kernels, a configuração de cada parâmetro de quanto a quanto que vai e aí deixa o botão, né? Eu não sabia disso. Vai encontrar melhor. Só que... Tem teste que pode levar. Vai. Vai. Deixa lá e esquece. Você usa a quantidade de mais. Então, tá, a partir desse valor que chegamos a 80%, a gente vai pensar, tá, mas o SVM é o melhor que pode acontecer? É o melhor que tem? O que a gente pode fazer pra validar isso? É bom mesmo? Foi o grupo de imagens? E aí a gente partiu pra comparar com outro classificador. O escolhido foi o Navy Buys porque ele é binário. Ele só trabalha com 0 e 1, ele é mais... Tanto que ele é chamado de ingênuo, né? Ele é assim... Não simples, mas mais fácil de trabalhar nessa questão de sim ou não aí. Não tem um talvez. Não tem um que nem o SVM que tem vários níveis do negócio. Ele é muito comum, muito aplicado em redes sociais e em filtros de spam. Pessoas que talvez você conheça no Facebook ou... Isso é spam? Isso não é spam? Ele vai mudando conforme você vai se adaptando. A gente usou o mesmo dataset, as mesmas imagens, a mesma separação, aquela mesma parte de X, Y, treino e teste, foi exatamente a mesma coisa. Justamente só pra treinar o classificador. Pra gente não mudar mais em nada todo o teste. Só o classificador pra gente ver as diferenças entre eles. O Scikit-Learn, ele implementa o NavyBus em três possíveis algoritmos de classificação. Porque o NavyBus é um modelo, correto? Um modelo de classificação e ele pode ser aplicado o algoritmo gaussiano, o algoritmo multinomial e o algoritmo Bernoulli. Aqui a gente utilizou o gaussiano somente. Eu até vi um pouquinho o multinomial, mas como não foi aprofundado, nós optamos por não colocar no trabalho aqui. Agora a gente vai ver como é que fica isso no código. Isso aqui é o SVM, gente. Eu já devia ter deixado rodando tudo aqui. Peraí... É, então. Tô botando pra... Onde? Onde tem? Onde tem? Ah! Olha! Que moderno, gente. Eu não sabia dessas coisas. Daí deu erro. Daí deu erro na importação do drive. É, tem que importar de novo. Tudo bem. Estamos aprendendo ainda. Tudo bem. Estamos aprendendo ainda. Então, esse começo aqui eu nem vou... Só vou passar por cima pra vocês porque é exatamente a mesma coisa. Ele vai rodar a mesma coisa aqui. Y teste, Y treino, os mesmos rótulos, mesma coisa. E tem as explicações aqui, viu? Vai ficar disponível pra vocês, se vocês quiserem ver. Eu fiz tipo um tutorialzinho. E, observando essas partes do que tá implementado, o SEMI, o ano da turma do... Quinto. Quinto semestre lá do Rogério, nosso querido Elias, com essa máscara maravilhosa. O SEMI. E o SEMI, quando estava participando do projeto, ele tinha ficado responsável por fazer a parte de implementação de um estator de características. E a Jennifer ficou responsável por fazer o estudo do classificador. Então, a gente trabalha nos projetos sempre com duplas. Um aluno fica responsável por uma parte do projeto, o outro pela outra. E juntos eles vão trocando ideias e experiências. Então, quando vocês observam a explicação da Jennifer já me falando sobre todas as partes do treino e do... lá em cima, pra carregar os rótulos, depois, pra fazer a separação dos dados, pra repassar o classificador, observem que, muitas vezes, ali parecem informações que já foram passadas. É porque a estrutura do código que foi usado quando o SEMI criou, ele tava aprendendo isso. Então, a gente não ficou preocupado em... Como o Roger usou o termo lá do Python, o cara que programa Python, o Pythonico, o SEMI, ele não estava num ponto de programação em Python ainda, ele não era Python. Então, ele ainda fazia o raciocínio de uma estrutura de programação utilizando laços, condicionais, aquela programação estruturada que a gente tá acostumado. E pra ele aprender a fazer isso, ele foi fazendo passo a passo. Pra carregar as imagens, carregar o rótulo... E até pra... até pra que eu pudesse entender depois o que foi feito e me bate muito. Então, ele foi fazendo essa implementação, bem passo a passo, de maneira bem simplificada, de forma que o código ficasse legível pra quem tá começando. Lógico que se a gente correr fazer esse código aqui, talvez ele... ele deve ter por volta aí de 120 linhas, com certeza não passaria de 30. Tem muitas partes do código aí que a gente conseguiria fazer com 3, 4 linhas de Python. Que é fazer a parte do balanceamento de imagens, né? Fazer o cabo dos lineares, carregar os estatutos de características, né? Uma boa parte disso aí tá feito meio que... bem passo a passo, justamente por esse fim de idade. É por isso que pareceu tão chato. Por isso que a gente... também tem hora que a gente começa a olhar ali e esse bê aqui começa a ficar bem confuso. Tá tão didático que às vezes a gente que tá olhando ali pra se... a gente tem um pouco mais densa, tá? Mas pra fazer a implementação de uma solução desse forte aqui, em termos de quantidade de linhas, a gente conseguiria achar bem mais enxuto. E aí, num segundo momento, aí sim a Jennifer fica sozinha, que o UCM sai pra outro projeto, pra trabalhar fora do pixel. E aí ela incorpora essa parte do código e fala, vamos fazer do zero? Todo mundo que me conhece sabe, né? Retrabalho? Não, né? Partindo ali pra frente. Já tá bom até aí e vamos seguir de ali pra frente. E aí ela começa a fazer o estudo do Navy Buys e estudar como funciona pra poder começar a brincar nos comparativos. Então... Literalmente, que eu fiz. Então... Vamos lá, agora eu posso explicar pra vocês, porque isso aqui eu fiz. Ganhamos tempo. Ganhamos tempo. É... Nessa parte aqui, eu não mudei, não é o SVC, tá? Que é o Navy Buys, eu tenho que mudar isso, gente, desculpa. Nós importamos do scikit-learn e o filtro gaussiano, como eu mencionei que foi utilizado. Divisão, acurácia, metrisa de confusão, pré-processamento, normalização, tudo como foi feito anteriormente até aqui. Que o modelo gaussiano a gente definiu e passou pro XY, 35 ou 24, que são as medidas. E o Navy Buys a gente conseguiu atingir no filtro gaussiano 82,8%. Ele ainda ficou melhor do que o SVM com o filtro linear. Mas, por que isso, né? Ele é melhor? Ele é pior? Foi nessa situação? Foi porque é uma situação de sim ou não? Então, a gente foi avaliar a matriz de confusão, que é onde tem o falso positivo e falso negativo. Nós temos 18 normais que foram preditas como normais. Das 20, né? 18 e das... Oi? É 18 com 18. É 18 com 18. E das que tinham pneumonia, eram quatro que foram preditas como pulmão saudável. Então, isso foi um falso... Um falso negativo, desculpa. Eu tenho que parar pra pensar às vezes, gente. Eu fico só nas áreas confusa. E das imagens com pneumonia, foram preditas como tendo, como sendo sem pneumonia duas delas, né? Que foi um falso negativo. E 11 acertos. Nós tivemos aí uma porcentagem... Muda pouca... Pode ser até pouco, se a gente parar pra pensar 80 pra 82. Mas se a gente botar isso em larga escala, pode ter uma diferença muito grande. Principalmente em questão de diagnóstico. E, realmente, aqui foi... Não jogado, mas foi aplicado isso, né? Foi aplicado certinho pra gente ver o que mudaria. A questão foi, realmente, didática pra ver o que que vai mudar. Qual que é a diferença desses dois classificadores. O que que vai acontecer se eu mudar só isso. Tanto que os próximos passos são a gente verificar o multinomial e o Bernoulli pra ver qual que é a diferença, se é tanta diferença assim. É questão de ajuste. É... Não existe classificador melhor ou pior. Existe a situação, existe o banco de dados, existe o que você quer fazer com ele. O modo como você aplica, o modo como você ajusta tudo, né? E com este trabalho, vamos lá, vamos voltar aqui... Vamos voltar a ver o gato Hackerman. A gente teve uma produção acadêmica aí desde 2020, incluindo prêmios, o prêmio de melhor artigo, best paper, na categoria concorrida, né? De resumo estendido. Espera aí, volta... Na Cipain, que foi um simpósio internacional, ele foi exposto e foi aceito também. Na semana de pesquisa acadêmica, isso... Em 2020 a gente teve o Computer on the Beach, foi da Univale, foi premiado. Em 2021 nós tivemos esse evento internacional, que esse ano ele ocorre... Em 2021 ele ocorreu no Brasil, esse ano ele ocorre no Chile, em Valparaíso, no Chile, se eu não me engano. Inclusive fomos convidados para submeter artigo. Tivemos a Semana Acadêmica de Pesquisa e Inovação da Unemate, o Work F, né? Em 2021, que também foi aceito. A Oficina na Escola Regional de Informática, também da UFR. E tivemos esse ano a notícia de que o relatório, o trabalho todo, recebeu indicação para um Prêmio Nacional de Prêmio Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. A gente recebeu melhor nota de relatórios da área de Ciências Exatas da Terra e Engenharia de toda a Unemate. Com esse trabalho desenvolvido aí. E em junho tem a premiação em Brasília. Vamos torcer aí, gente. Quero ir para Brasília. Aqui algumas das nossas referências, nós temos várias, mas o Marques da Silva e o Patrocínio em Processamento de Análise de Imagens Médicas. Extrações de Características, de Forma, do Oliveira, Narlock e Kinste. E, modéstia à parte, um trabalho nosso aí. Inclusive o trabalho que foi premiado. Que tem todas as outras referências, né? Se eu fosse colocar aqui, ia dar três slides só de referência para mais. É muito indiano, é muito chinês. Meu Deus do céu, quanto nome. E é isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, falar, me xingar, fica à vontade. Depois eu mando a conta da terapeuta. Indicação dele, viu? A gente aprende os segredinhos, né? Oi. Usa aqui. Usa moderadamente, é ótimo. Usa moderadamente. A ativização das imagens. Oi? As imagens. A gente pegou numa biblioteca, uma biblioteca do Google, que é a Cagle, e ela é uma biblioteca para fins científicos, validada. Esse banco de dados estava todo lá de imagens por outros cientistas. Porque isso não é um trabalho inédito. Isso já tinha acontecido, inclusive, quando a gente foi começar a fazer. Já tinham estudos chineses que foram que a gente foi baseado, inclusive, que começaram em Wuhan. E tinha essas imagens gratuitas para estudo, para fins acadêmicos, tudo lá. No Cagle, elas estão... a biblioteca está referenciada, inclusive, no nosso artigo. E estão disponíveis no Drive, tudo certinho. Então, são imagens que já tinham sido vistas por profissionais, por pessoas reconhecidas na área, por pessoas que estão aí anos trabalhando com processamento de imagens e estavam tipo, ó, tá ok. Não foi alguma coisa que eu bati lá no hospital regional e falei, oh, me vê aí uns raios-x, faz favor. Então, é sempre muito importante isso. A gente que está começando não pode achar que pode sair pegando qualquer coisa e colocar em trabalho acadêmico. Não é assim. A gente pode usar para brincar, pode... Ah, eu tenho raios-x em casa, vou usar para brincar, mas não. É muito importante que as fontes sejam validadas pelos nossos colegas de mais tempo de academia. Então, é isso. O Cagle, inclusive, é muito interessante. Tanto para banco de imagens, como para dados, fórum, código, tem muito código também. Todos... diferente do GitHub ou do Git, que qualquer um pode ir lá e colocar, o Cagle, ele tem essa... esse viés mais científico. Esse viés mais já validado, já de... Você vê lá, tipo, pessoa com 30 bilhão de PHD lá colocando coisa. Você pensa, meu Deus, essa pessoa não tem vida. E é isso, gente. Então... Obrigada, gente. Vocês são muito legais.